Música Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento Vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam de voar Você pega o bem azul O sol na cabeça O sol pega o bem azul Você na cabeça O sol na cabeça Música Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento Vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam de voar Você pega o bem azul O sol na cabeça O sol pega o bem azul Você na cabeça O sol na cabeça A canção do vento O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o bem azul O sol na cabeça O sol pega o bem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o bem azul O sol na cabeça O sol pega o bem azul O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Obrigado.